Bom dia, aqui é a Jenny Lee, eu sou estrategista de ações da XP e esse é o Morning Call da segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Na semana que começa hoje, no cenário internacional, a política monetária americana continuará como principal tema. O Federal Reserve irá publicar a ata da sua última reunião na quarta-feira e dirigentes do Banco Central Americano vão discursar ao longo dos próximos dias. No campo de dados econômicos, teremos também as prévias dos PMIs de países desenvolvidos que darão sinalizações quanto à atividade econômica global. E no Brasil, notícias relacionadas à PEC de transição e à nova equipe econômica do governo eleito seguem como principal tema para o mercado. Além disso, dados fiscais e de setor externo referentes a outubro, assim como o IPCA de novembro, serão destaques. Na semana passada, que foi marcada por bastante volatilidade no cenário doméstico em meio a preocupações com a condução da política fiscal do próximo governo, o Ibovespa encerrou com uma baixa de 3% aos 108.870 pontos. A versão inicial da PEC da transição foi apresentada ao Congresso e corresponde a um crescimento da despesa em mais de 200 bilhões de reais. Porém, de acordo com o time de análise política da XP, a tendência é que o Congresso vá construir uma versão muito mais enxuta em comparação com o texto apresentado. Ainda assim, sinais crescentes de deterioração do arcabouço fiscal vigente e de significativa expansão das despesas vêm pesando fortemente sobre os ativos financeiros domésticos. O início do dólar fechou a semana com uma alta de 1% em relação real, cotada a R$ 5,38, e na renda fixa, as taxas esperadas de juros apresentaram um avanço por toda a extensão da curva, mantendo a tendência pessimista da semana anterior. Hoje, as bolsas internacionais também amecem negativas, com preocupações em relação à reversão da reabertura da China. Nos Estados Unidos, a semana será reduzida por conta do feriado de ação de graças, mas contará com novos pronunciamentos de membros do Fed. Na Europa, a inflação ao produtor da Alemanha registrou uma contração de 4,2% mês a mês, no mês de outubro, uma surpresa positiva em relação ao consenso esperado pelo mercado. Na China, o índice de Hong Kong encerrou em baixa de 1,9%, depois que o país registrou mais de 26 mil casos da Covid-19 e várias cidades anunciarem novas restrições. E as preocupações com a Covid na China estimulam a versão risco global hoje, as primeiras mortes relacionadas à Covid em quase seis meses foram reportadas nesse final de semana, gerando preocupações de que as autoridades possam retomar as restrições severas. E os ministros de defesa dos Estados Unidos e da China estão negociando novas rodadas de conversas e novo sinal de relaxamento das tensões entre os dois países. Essas seriam as primeiras conversas desde que Pequim suspendeu o diálogo com Washington após a visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan em agosto. Vale notar que o presidente chinês, Xi Jinping, teve encontros com o presidente Joe Biden e separadamente com a vice-presidente Kamala Harris em cúpulas na região. No Brasil, a Copa do Mundo não vai fazer o mercado esquecer o risco fiscal. Com o retorno do presidente eleito Lula do exterior, a proposta de amenda constitucional que permite o governo gastar acima do teto em 2023 provavelmente avançará no Congresso. A proposta do governo abre espaço em torno de R$ 200 bilhões, o que põe em risco a estabilidade da dívida pública e o espaço para corte de juros pelo Banco Central. No final de semana, o senador Alessandro Vieira apresentou uma proposta alternativa limitando o aumento de gastos a R$ 70 bilhões. Esses são os destaques da semana. Um ótimo dia para todo mundo e até mais!